Música Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical Muita alegria, muita animação Vamos aí nesse quadro musical de hoje Quem é que vai dar cartaz, quem é que vai dar brilho Quem é que nos vai dar o cartaz de estar aqui participando Nesse quadro musical, eu tenho certeza que você vai gostar dessa música Que você vai acompanhar esse quadro E vamos ver qual vai ser o artista homenageado nessa edição desse quadro musical Olha aí no seu vídeo, olha aí They asked me how I knew My true love was true Oh, I of course will find Something here inside Cannot be denied Oh, no They said someday you'll find All who love are blind Oh, with your hearts on fire You must be alive Smoke gets in your eyes So, I chatted So, I chatted And I really left To think they could doubt My love Yet today My love My love Has flown away I am without My love How laughing friends derive Tears I cannot hide Whoa 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 So, I smile And sing Where the lovely lame dies Smoke gets in your eyes Smoke gets in your eyes But, the lovely one Or the love Of the love The city And sing And sing For the love Of the love How Integration We are the love That's the négometre And sing These are my dreams Of the love That's the end Amém. Amém. Amém, meus amigos, e voltaremos logo logo com mais um quadro musical de músicas modernas, músicas antigas, músicas de todos os tempos. Vamos lá no nosso quadro musical. Voltamos já, aguardem.